E aí Foi o que aconteceu aqui meu povo Eita doido, olha só Meu amigo, acidentezão que perigoso, olha o carro Carro capotado ali, olha Saiu da curva Carro capotou, aqui é perigoso Essas curvas aqui, se o cara não tiver cuidado moço O cara entra no mato mesmo, perigoso E principalmente numa hora de chuva Uma hora de chuva aqui é muito mais perigoso E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.